Uma pedra pela primeira vez rodando, vamos lá, estrela do som A estrela Vou botar sem falar, você escuta a música, vamos lá, vai A estrela Não bate Espanca na qualidade Reggae Life, o canal top do reggae maranhense Reggae Life, o canal top do reggae maranhense O que gostou da frita, sabe o que começa aí? Agora, guerra pagata, porque quem não guerra pagata pra dançar vai na frieira do pé Vamos lá, triga, triga Reggae Life, o canal top do reggae maranhense 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 Reggae, 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 o canal top do reggae maranhense Cora que tá bem! Peraí, tá simples! Reggae Live, o canal top do reggae maranhense 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 Obrigado.